Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e o vídeo de hoje é para ajudar você que está procurando um relógio dourado, que é um relógio que não perde a cor, que não descasca, não desbota, então hoje eu vou apresentar para vocês relógio Sanda modelo 739, relógio Sanda original. Esse daqui é meu de uso próprio, eu já tenho ele muito mais de um ano, deve estar fazendo aí quase dois anos já e eu utilizei ele bastante, atualmente eu não estou utilizando tanto mais que eu estou usando mais um smartwatch que eu tenho, o Mac 6, mas eu usei esse relógio mais de um ano no dia a dia e então eu posso trazer um feedback legal para vocês sobre a cor dele, sobre essa questão, se perde a cor, se desbota, porque aqui em cima ele é tipo um metal, ele é um metal, então é assim, esse modelo, tanto que eu usei ele, você vê que ele não perdeu a cor, dá para ver aqui, ele é dourado, ele tem na versão dourada, versão prata e versão preto, aqui assim, nessa cor do metal aqui, e só tem o desgate do tempo mesmo, tá? Mas você vê que ele não perdeu a cor, o dourado continua, se fosse um relógio ruim, a gente ia perder tudo, inclusive já tem alguns locais que eu acabei batendo por acidente, ficou uns riscos, mas não perdeu a cor, ó, não sei se consegue ver aqui no celular, igual eu estou olhando aqui para o relógio diretamente a olho nu, né? Então é tipo assim, ó, ele está com a cor dele normal, não perdeu e também não descascou, ó, não descascou, não enferrujou, então, ou seja, o meu feedback desse relógio aqui, santa 739, é muito show de bola, é muito top, tá? Porque eu usei ele bastante, já usei ele tomando chuva, usei no dia a dia, sol, transpiração, né? O relógio dele está desgastado só de tempo mesmo, tá? Mas você vê que nem enferruja, ó, nem enferrujou, e como eu falei, mais de um ano usando, suando o relógio, aqui dá para você ver aqui, ó, 739, estão transpirando aqui do pulso, aqui atrás, né? Geralmente o relógio, quando não é aqui, até, eu acho que é inoxidável, que se não fosse, ele iria enferrujar tudo, tá? Então, se você está procurando um modelo aí, dourado, para o seu dia a dia, né? Que não, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês no pulso, né? Um relógio que não desbota, não descasca, o relógio Sanda, modelo 739, é uma excelente opção, tá? Porque além de ser original, é um relógio que não é caro, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou pesquisar aqui links novos, faz tempo que eu não vejo como é que está a situação dele em lojas, né? Se nas lojas eu comprar, eu ainda tenho esse modelo, mas eu vou... eu vou pesquisar, e vou deixar aqui embaixo para vocês, link tanto da Shopee da China, como aqui do Brasil, geralmente vindo da China é um pouco mais barato, mesmo que hoje em dia tenha que pagar ICMS, tenha que pagar algumas coisas a mais, né? Mas pode ser que ainda seja um preço melhor que aqui, mas se você está com pressa, quer um produto aqui no Brasil, vou ver se eu encontro ele, em links da Shopee do Brasil, e deixo para vocês, é um relógio original, é um relógio de qualidade, é uma marca top, é uma marca Sanda, né? Então, para ajudar você nesse sentido, né? Você que está com um relógio na cor dourada, de metal, em relógio estilo esportivo, né? Esse Sanda 739 pode ser uma excelente opção, beleza, pessoal? Então fica a dica para vocês, tá? Como eu falei, eu posso trazer esse feedback, porque o relógio é meu de uso próprio, e eu já, quando trabalha com vendas, eu vim de vários dele também, nunca teve reclamação, né? O único detalhe dele é que ele é 30, deixa eu ver só, acho que 30 metros, tá? 3 ATM. Então, no caso, esse relógio é mais prova d'água para chuva. Apesar, já teve relatos de comentários aqui no canal de pessoas que entraram com ele em piscina e tudo, mas se for levar em consideração a tabela de resistência, como ele é 30 metros, 3 ATM, ele é no máximo prova d'água para chuva, tá? Não é recomendado você entrar em piscina e mar com ele, beleza? Então, fica a dica para vocês, mais uma vez eu vou deixar o link aqui embaixo, para ver se eu encontro o link da loja, tanto da China como alguma loja brasileira. Se eu não encontrar brasileira com preço legal, eu deixo só o link de lojas da China para vocês, de vendedor chinês aí que vende esse modelinho, tá? Porque vale muito a pena, beleza? Então fica a dica para vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!